Então pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal W Master, você que quer fazer fotos e vídeo maravilhosos, está afim de comprar uma câmera de ação, não compre antes de assistir esse vídeo até o final. Estou trazendo aqui o unboxing, review e teste aqui da nossa câmera Insta360 ONE R, a primeira câmera de ação modular, a primeira câmera de ação que pode substituir lente e a primeira câmera de ação 3 em 1. Olha só que caixa bem bacana, bem construída, já tirei aqui o plástico aqui do final para facilitar a nossa abertura. Eu importei isso aqui, veio direto da China para mim e vou abrir aqui rapidinho para a gente ver já o conteúdo da embalagem, falar um pouquinho das especificações, fazer o nosso teste, sair na rua para gravar um vídeo para vocês conferirem, ver a qualidade da imagem. Olha só cara, que coisa bonita, maravilha isso aqui. Coisa 100%, olha só o detalhe da embalagem, a grossura, a estrutura da embalagem aqui da nossa câmera, tá? Muito bacana. Então aqui você tem o núcleo, a lente 4K, a lente grande-angular, porque são duas lentes aqui, uma da direita e outra da esquerda e mais a bateria que forma o corpo do equipamento. Vamos tirar tudinho aqui, pôr do ladinho. Já saiu uma película aqui de algum lugar, aqui essas ainda estão com as películas, vou deixar aqui e vamos já falar de cada uma dessas pecinhas, como é que monta já que elas são modo A. Muito bem embalado, né? Aqui já não tem mais nada. Muito bem caprichado aqui na nossa embalagem. Cabinho micro USB tipo C. Temos aqui uma franelinha de limpeza, temos aqui manuais, não vou ler isso aqui. Manualzinho aqui, tem mais um adesivo, para quem gosta de fixar isso no carro. E mais isso aqui para você guardar o seu equipamento junto com esse negócio para tirar a umidade. E é isso. E, opa, aqui temos a proteção da lente, aqui nós temos a proteção da lente que você coloca assim e ainda protege os contatos aqui embaixo. Olha só o case, que graça isso aqui, olha só. Coisa muito bem feita. Case caprichadérrimo, olha só, vem o nomininho, olha só o detalhe aqui. Preste atenção. Ó, bonito pra caramba o casezinho. Caprichado, de muita boa qualidade. Tá? E, ó, tem uma chave aqui para você abrir. Um negócio bem caprichado mesmo. Este case aqui, não tem mais nada aqui. E aqui tem mais um saquinho, com mais um espinduro e caio, que é justamente a base para você montar aqui no seu case, né. E aqui você já tem uma rosca, uma rosca aqui de um quarto de polegada para botar em tripé, pau de selfie, ou até entre outras coisas. E já pôr aqui também. E no caso de tripé, no caso de pau de selfie, eu tenho um aqui, deixa eu pegar este aqui para um exemplo. Esse aqui é grandão, tá? Muito bom esse pau de selfie, tem a mesma resistência de um tripé. E já tem isso aqui, ó. Eu posso pôr ela direto aqui. Não precisaria nem usar isso aqui. Já parafusar direto ali. E é isso aqui que nós temos no conteúdo da nossa embalagem. Deixa eu pôr aqui para aparecer melhor na câmera de cima. Como ela é uma câmera de ação modular e ela tem, a princípio, no momento, você pode optar e comprá-la com três lentes, esse kit que eu tenho no momento é o melhor kit que você pode comprar. É o kit mais barato, o kit mais em conta e o kit que lhe traz mais conteúdo. Exatamente. Mas como ela é uma câmera de ação modular e você tem basicamente três lentes, tá? Então essa daqui é a lente que eu vou considerar como as principais, né, porque é a lente que equivale à lente da GoPro. Olha aqui, você pode até ver, a GoPro está aqui, a Hero 8. É até parecido a lente, né, que é a lente 4K e a lente de câmera de ação. E aqui você tem a lente 360, que é a lente que tem duas lentes, tá? E tem a outra lente, que é a lente de uma polegada, que não chegou para mim ainda, vai chegar e na sequência eu mostro no segundo vídeo, assim que ela estiver pronta aqui para nós. Ambas a gente monta no núcleo, né, monta no núcleo e na sequência você monta na sua bateria. Vou até montar aqui rapidinho para a gente ver como é que faz. Ela já está aqui com a nossa lente. É só puxar aqui que ela libera e aí eu posso colocar no núcleo a outra, tá? A outra lente conforme o caso e fazer minha montagem de acordo com a minha necessidade. Então eu vou pegar aqui esta daqui. Veja que aqui eu já não tenho dois contatos. Aqui eu tenho dois contatos porque eu tenho duas lentes. E eu posso virar ela para lá como posso virar para cá, de acordo com a minha necessidade. Se eu quiser fazer um vlog e me filmar, eu coloco ela assim. Aliás, eu coloco ela assim porque aí eu posso me ver nessa telinha. Ou o contrário. Tá? Então eu vou pôr ela nessa posição aqui. Encaixou aqui na posição que eu quero. E agora é só pôr aqui na bateria. E aqui tem uma chavezinha que é para você soltar a bateria quando você precisar, tá? Então quando eu apertar ela aqui, ela vai instalar. Instalou. E se eu quiser liberar, eu puxo aqui agora. Aqui no núcleo, que é essa parte aqui que parece uma caixinha de som, você tem aqui o local para abrir o compartimento de botar o cartão de memória e também fazer o carregamento dessa bateria, já que eu não tenho um carregador separado. Então aqui tem, eu posso puxar. No que eu puxo ela abre, tá? Essa câmera ela é a prova d'água somente se ela estiver montada desse jeito com todas as portas fechadas. Os núcleos independentes sem estar montado não é a prova d'água. Ela exige um cartão de memória bem poderoso para cá. Ela indica um SanDisk extremo a partir de 128GB. O V30, né? A2. Então esse é o tipo de cartão que ela indica. Eu tenho aqui esse daqui, não atende as especificações. Provavelmente eu consigo gravar com ele, mas não atende as especificações. Tenho outro aqui de 128GB. Aquele lá era de 64GB que eu mostrei primeiro, mas que também não faz, não atende ali as especificações. Mas eu vou usar isso aqui para a gente fazer o primeiro teste. Conectar o cartão de memória aqui não é muito fácil, porque essa coisinha aqui está sempre atrapalhando o manuseio. E mesmo depois que ele está lá, você aperta e ele volta e não fica bem. Agora conectou. E muito cuidado ao fechar essa portinha, porque aqui tem as setas, tá? As setas indicando qual é a posição da tampa e a setinha do lado. Não sei se eu consigo mostrar aqui nessa câmera. Daí a justificativa da exigência desse cartão de memória de uma velocidade muito boa. Porque as fotos que ela produz é muito grande. A grande angular 4K, que é essa daqui, ela tira foto de 4.000 x 3.000, 4.000 x 250.000, 6.080 x 3.040, com a lente dupla, tá? E com a lente de 5 polegadas vai tirar 5.312 x 3.542. Então são arquivos muito grandes em termos de armazenamento. Ambos vão ser JPEG ou RAW, conforme você quiser escolher aqui nas configurações da câmera. Os vídeos serão também gigantescos, porque você fará vídeos em 4K com essa lente grande angular. 4.000 x 3.000, 24, 25 e 30 fps na lente em 4K. Ainda em 4K você consegue 38.040 x 21.060, que é o 4K mais padrão. 24, 25, 30 e 60 fps, que é muito bom. Ainda com essa lente, aquele 4K que é comum no YouTube, que é 2.720 x 1.530 x 24, 25, 30 e 60 fps. E o padrão Full HD 1920 x 1080 x 24, 25, 30 e 60 fps. E com a lente dupla, que é essa aqui, já vai filmar em 5K. 5.760 x 28.080 em 30 fps, em 24 fps, em 25 fps com essa lente, nessa resolução altíssima. E depois o 4K de 3.840 x 1920 em 50 fps. E 3.840 x 1920 em 50 fps. E 3.840 x 1920 em 30 fps. E 308 x 1.504 em 100 fps. Cara, é quadro pra caramba. 100 fps. É a primeira vez que eu vejo você fazer uma resolução em 4K em 100 fps. Então essa lente aqui vai fazer até 100 fps. Primeira vez que eu vejo isso. A lente de 1 polegada, que eu ainda não estou com ela na mesa. Também filma em 5K, 24, 25 e 30 fps. Em 4K normal por 24, 25, 30 e 60. E também Full HD 24, 25, 30, 60 e 120 fps. Olha só. Essa bateria aqui, por ser a bateria padrão, ela tem 1190 mAh. Mas existe a bateria reforçada, que é uma bateria preta. Toda preta já vem com esse acessório para você fazer a fixação nos tripés. Essa é 23.800 mAh. E a bateria vertical com capacidade também de 12.000 mAh. Então ela aceita 3.8 baterias. E essas baterias são bem baratas para se comprar. Você consegue comprar por 120 até 200 dólares um kit com bateria e carregador. A duração média da bateria é 70 minutos em 4K. Tanto nessa lente como nessa outra lente. Na lente de 1 polegada é 65 minutos. Filmando em 4K. O modo de estabilização dessa câmera é o Flow State. E você consegue fazer a estabilização do vídeo muito boa em todos os modos de vídeo. Seja em 5K, 4K, 60 frames, 120 frames. Eu lembro que na Hero 7 Black está aqui. A Hero 7 está aqui. Eu acho que quando você jogava lá para 120 frames você não conseguia mais fazer a estabilização do vídeo. E aqui você consegue fazer a estabilização em todos os modos de vídeo. Essa câmera é impermeável. Mas é a primeira vez que eu vejo uma câmera impermeável que aguenta só 5 metros de profundidade. Geralmente elas aguentam 10. Essas duas GoPros aguentam 10. A Osmo Actio que aguenta 11 metros de profundidade. Porém temos que lembrar que essa câmera é modular. E ela só pode ser mergulhada na água se ela estiver totalmente equipada lacradinho como eu fiz aqui. Se separar as partes e colocar na água já entra água e já não é mais impermeabilizada. Aí daí é ideal que você tenha realmente um case para usar ela como a prova dá. Tem microfone embutido aqui em cima. Aqui nesse buraquinho. Não sei se você consegue visualizar. Aqui do lado do botãozinho tem um buraquinho, um microfone. E o microfone é estéreo. Que é de excelente qualidade. Mas que também pode ser conectado ao microfone externo USB tipo C. Vendido separadamente. Você vai precisar de um smartphone bem poderoso para fazer controle dessa câmera. Ela precisa ser configurada através de um smartphone. Aqui eu vou usar o Galaxy S20 Plus. Para fazer a configuração dessa câmera. E vamos ligar ela pela primeira vez. Vamos ligar aqui pela primeira vez a câmera. Ligou. Acendeu aqui a luzinha. Ativar você não consegue usar. Se eu tentar usar ela aqui do jeito que está aqui. Como eu acabei de ligar. Ela está até no modo fotografia. Repare aí. Que aqui você está vendo aqui. O símbolo da câmerazinha aqui. Que nós estamos no modo fotografia. Ó. Tenta fazer qualquer coisa aqui. Ele não permite. Por conta da possível ativação. Vou botar aqui. Aqui você tem modo HDR. Modo vídeo. Tal foto. Vou botar aqui no modo vídeo. E aí vamos tentar filmar. Ele manda você ativar novamente. Então galera. Já finalizando aqui o nosso vídeo. Eu não poderia deixar de finalizar o vídeo. Sem mostrar uma imagem de qualidade feita por esta câmera. Sem dúvida nenhuma. Eu posso garantir que a gente está diante da melhor câmera de ação do mundo. Não só a melhor câmera de ação. Mas melhor câmera que filma a noite. Melhor câmera 360 graus. Nesse exato momento. Eu estou filmando aqui. Com a câmera grande angular. Em 2.7K. Não vou filmar no 4K full. Porque fica mais difícil a edição. E é importante falar que. Essa câmera. Ela trabalha apenas com dois formatos de arquivo. O MP4. E o INSV. Acho que é esse o nome. Se eu estiver falando errado. Eu boto na legenda. A escrita correta. O problema é o seguinte. O INSV. É onde você tem. Você extrai a melhor qualidade de vídeo. Com essa câmera. O MP4. Ele perde um pouquinho. Você perde um pouquinho a estabilização. Ele já te avisou logo. Quer usar o MP4. Mas a estabilização vai ser reduzida. Correto. Então é essa. As informações. Então eu vou filmar mais um pouquinho aqui com ela. Para vocês verem um pouquinho do vídeo. O vídeo está ficando muito longo. Que são muita informação. Que tem coisa técnica para caramba para falar. A gente não pode falar tudo. Não dá conta. Porque é muita informação. Mas queria trazer o máximo de informação. De conteúdo dessa câmera. Logo no primeiro vídeo. É. Como eu estou filmando agora com a câmera grande e angular. Eu vou fazer um vídeo só com a câmera 360. Vou fazer um vídeo só com a lente 360. Na próxima oportunidade. E na sequência a gente faz outro vídeo. Só com a lente de uma polegada. Que é uma lente espetacular. Que eu estou querendo muito. Ver a qualidade desse vídeo. Caminhando aqui um pouquinho na grama. Para vocês verem a estabilização. Sentir. E esse áudio que vocês estão ouvindo. É exatamente o áudio gravado pela câmera. Estou com a câmera aproximadamente. Dois palmos de distância do meu rosto. E não está ventando. E eu acredito que essa câmera não tenha aquele recurso. Que é para eliminar o vento. Igual tem a GoPro. Mas eu não sei ainda. Porque tem muita informação. Tem muito que aprender. Pode ser que tenha. Mas o importante. Mas o importante é que por meio de um adaptador. Você pode usar microfone externo. Vou parar de falar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Comentar. Pode dizer que gostou. Que não gostou. O importante é que você comente. Fale para a gente. Que tem gostado ou não gostado do vídeo. Isso é muito importante. Esse feedback. Para a gente aprender. Com essas informações. Que a gente vai aprendendo. A fazer novos vídeos. A gente vai conseguindo agregar valores. E trazendo melhor conteúdo. Mas até de já. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.